Música 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 Pô do caralho Música Música E aí Música Cara Em menos de doze horas Música Quiseram pintar, mas... Ficaram também. Ficaram também. Aí já vem imprensa. É, é, é. A gente tem que dar uma força. Claro. Se você pega o que for puxado, você passa a espuma e tira. É. 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 Ele tá fechado. Ele quer manter ele. Ele quer manter ele. Ele quer manter o putzamento? Ele quer manter o putzamento? Ele quer manter o putzamento. Não é pra mim. Foda, foda, foda. Foda, foda, foda. Foda, foda, foda. Foda, foda, foda. 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 Foda, foda. Foda, foda. Foda. Foda, foda. Foda, foda. Foda, foda. Foda, foda. Foda, 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 foda. Foda, foda. Foda, foda, foda. Foda, 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 foda. Foda, 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 foda. Foda, 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 foda. Foda, 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 foda. Obrigado.